Oi, eu tô aqui no outro vídeo e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui meus amigos para mais um gameplay no Magic the Gathering Arena exatamente dessa vez pessoal, a volta dos que não foram, o Simic Flash está de volta aqui no canal esse deck que ou você ama ou você odeia, tá? Não tem meio termo, você geralmente gosta de jogar com ele, mas odeia jogar contra ele, né? Essa é a pegada do Simic Flash, é basicamente um deck baseado na habilidade Flash, que em inglês significa lampejo então você tem o Emboscador com lampejo, a Mística com lampejo, Caloteiro com lampejo, existem infinitas variantes desse deck tem a variante que vai usar Opti e vai usar o Degolador, vão ter variantes com Algúrio do Mar, vão ter variantes com aquele Cavalo aqui esse Hipocampo, então tem um monte de versões desse deck, eu encontrei nessa versão aqui uma pegada um pouco mais proativa na verdade, desculpa, um pouco menos proativa justamente porque a gente vai usar Crases, a gente vai usar Nissa então não é aquela versão que você vai baixar, por exemplo, o Degolador no turno 2, vai ficar dando Opti, fazendo um monte de coisas e negar e não sei o que, não você segura bem, provavelmente sua primeira ameaça vai ser um Caloteiro, um Emboscador, quem sabe uma Mística de Gola você não vai ter nada de turno 2 pra baixar e começar a bater, você raramente vai querer baixar a Druida e bater com ele você vai querer adicionar mana com ele, manter ele o mais protegido possível, enfim, é um deck bem legal, é um deck que eu julgo difícil de jogar pra quem tá começando, mas é um deck que você precisa entender como funciona, porque você vai cair muito contra ele tem muito Simic Flash no ranqueado, no Free Play, no normal também, então é bom você entender como é que ele funciona eu acho que no vídeo de hoje você vai conseguir entender as nuances do deck, beleza? o vídeo de hoje, ele é uma parceria com a City Class Games, se você quiser comprar as cartinhas desse deck eu dei uma olhada lá na City Class e eles tem a grande maioria, tem Arrefecer, tem Druida, tem Espiral você não vai ter essas duas aqui, até tem, mas são cartas que eu julgo que estão bem caras, né? não porque estão caras na City Class, são cartas que são caras mesmo, esse caloteiro aqui é uma mítica muito, muito cara, então, se você tiver grana, compre, mas a minha sugestão, se você quiser montar esse deck e não tem certeza de se igualar e gostar dele ou não, é que você dê uma segurada compre alguma carta que substitua ela, digamos assim, quem sabe alguns counters a mais quem sabe, por que não aqui, o degolador, que é tipo, só 2 reais, você coloca ele no lugar por hora e depois você vê, não, não, realmente eu gostei desse deck, você vai lá e compra Sabotagem, Emboscador, Mítica de Gola, isso tudo são cartas que no geral não são tão caras assim, a base de mana você pode comprar lá a versão completa se você quiser ou você tenta colocar, por exemplo, o portão da Guilda Simic, se você quiser substituir tem também, eu acho que não é Riacho, deixa eu ver, peraí, vamos ver qual que é o nome da Lifeland aqui tem aquela que entra virada e ganha vida, eu não sei se você vai ter disposição ela aqui no Arena aqui ó, Cachoeira dos Espinhos, então você pode usar ela por hora também mas enfim, o deck é muito divertido, eu acho um deck muito bacana e você vai ver aí no vídeo de hoje como é que ele funciona o que você vai assistir agora são partidas que foram gravadas ao vivo nas nossas live streams do canal lá na twitch.tv.com.br Quer dar uma força no nosso canal por lá? Segue, se inscreve, se você tem conta na Amazon Prime, você tem um sub gratuito e nós vamos fazer uma porrada de sorteios no mês de fevereiro pra quem é sub por lá, então se inscreve, não perca essa oportunidade não fique de fora que você vai ganhar algumas coisinhas bem legais você vai concorrer, na verdade, vai ter a chance de ganhar então é isso aí pessoal, muito obrigado aí fiquem com o nosso gameplay de hoje com o Simic Flash vamos jogar com esse deck que ou você ama ou você odeia né, que é o Simic Flash eu amo jogar com ele, porém eu odeio enfrentá-lo odeio enfrentá-lo até hoje tentando fazer o deck do Yasuo Control cara, pior que eu montei o Yasuo Control com a conta que eu havia recebido da Riot, né, com tudo incluso e tal mas depois que eu peguei minha própria conta eu não consegui montar ele ainda porque eu tô dando prioridade pra montar decks que eu ainda não trouxe no canal o meu objetivo é conseguir montar dois decks novos toda semana se toda semana eu conseguir montar dois decks novos e trazer gameplays deles pro YouTube eu tô bem satisfeito, tá ligado? Fabets, obrigado pelo sub, tamo junto valeu, obrigadão aí pessoal muitos coraçõezinhos aí no chat pros nossos novos subs muito, muito obrigado mesmo tamo junto demais vamos baixar aqui o terrenoso terrenístico e vamos passar a turma eu vou tentar comprar um terreno aqui vamos ver se eu encontro um terreninho eu não posso zicar nesse deck estamos utilizando 24 terrenos justamente por isso perfeito aí beleza, vamos conseguir jogar pelo menos aí André, já rolou gameplay da minha lista? se rolou, não vi putz mano, essa é uma ótima pergunta não, não rolou ainda não rolou ainda pena que eu não tenho um lobo aqui se eu tivesse o lobo seria legal porque daí eu conseguiria baixar ele na passada do nosso oponente eu posso fazer uma Frield Mystic nesse orgulho do mar o problema aqui é eu não vou anular isso aí o problema aqui é que se eu tipo gasto uma Frield Mystic nisso né, a Croba ele vai lá e faz um Teferi no turno dele e o Teferinho acaba completamente com esse deck o nosso deck vira uma pilha de cocô se a gente toma um Teferinho sou um grande fã seu valeu Enzo tamo junto mano brigadão jogo Magic faz um ano e aprendido com você nos seus vídeos antigos pô, que legal velho fico feliz em ajudar aí então é nóis fala um pouco da ideia do Simic Flash bom, é o seguinte Simic né combinação de cores verde e azul em Guilda de Simic o que você quer é usar criaturas com lampejo ou seja criaturas que você pode fazer no turno do seu oponente e jogar sempre no turno dele então as suas criaturas sempre você pode fazer na passada do turno dele ou em resposta a alguma coisa vai ser um deck bem tempo control digamos assim bastante chato de enfrentar porque você sempre vai passar o turno pro seu oponente ele não sabe se as mágicas dele vão resolver ou não e em paralelo a isso você vai agredindo então por exemplo eu baixo aqui a Mystic de Gola destruo alguma coisa anulo alguma coisa dele e começo a bater tá ligado essa lista aqui tá um pouco diferente do que eu costumo ver né ela não tá usando eu acho aquele drop 2 com flash que ganha mais um mais um pelo menos até onde eu vi não tá eu não sei se tá preciso dar uma olhada iniciando com o Magic aqui estou curtindo ver seus vídeos e vejo se me inspiro ah estou curtindo ver é um jogo complexo mas eu curti acho que é um começo cara é um jogo complexo mas ele é tranquilo de entender você vai mandar bem estamos jogando contra o Johnny Cash né agora que eu percebi eu não sei se vazou o áudio da live que eu abri aqui talvez tenha vazado o áudio whatever cara isso aí tipo é meio chato né ele tá fazendo na passada dele sabe eu vou anular isso aí mas assim eu vou anular só porque é na passada dele e porque eu quero começar a bater entendeu então vamos baixar isso aí como eu tenho vários counters na mão eu não tô necessariamente preocupado em tomar um teferinho a gente vai bater aqui vamos passar o turno qual é a fraqueza dele a fraqueza dele é que ele perde pra ele mesmo tá ligado às vezes ele só acha counters não acha as criaturas ou às vezes por exemplo você cai contra um deck que é rápido demais e as suas anulações não dão conta se você tá por exemplo contra um monohead que baixou tipo criatura no turno 1 turno 2 e os seus counters só começam a funcionar a partir do turno 3 você vai ter aí duas criaturas que ele baixou no começo do jogo e como o deck tem pouquíssimas remoções você tem dificuldade de tirar essas criaturas do campo né decks que anulam mais que você que descartam coisas da sua mão por exemplo também são muito bons contra esse deck ele é um deck que às vezes não consegue ser proativo o suficiente tá ligado ele precisa realmente equilibrar entre baixar criatura e bater ok qual a sua expectativa pro Magic Fest de março cara eu tô bem animado tô bem animado mesmo eu acho que vai ser bem legal acho que vai ser bem legal já fechei uma parceria com o pessoal da Channel Fireball que tá organizando o evento então a gente vai fazer um vídeo divulgando o evento depois vou encontrar vocês por lá pra jogar com vocês vai ser bem da hora a princípio eles ouviram alguns feedbacks que a gente deu em relação ao evento do ano passado que não foi tão bem recebido assim pelo público então assim ó como vocês podem ver o deck está funcionando no sentido de que a gente tá baixando coisas e tipo a gente baixou essa cobra tá batendo cobra não a gente tá batendo eu vou desvirar isso aqui só pra ele temer um counter agora vai ser o primeiro turno que a gente vai ficar entre aspas aberto sem remoção sem anulação tem o Charco só que eu não consigo usar ele pra nada a passagem fabulosa é boa no sentido de filtrar o deck cara não conte muito com isso não ela tira um terreno só que assim pra você contar esse filter como realmente nossa filtrou meu deck você precisa tipo usar 4 delas num jogo um bagulho assim sabe fala daos beleza então tipo a mesma coisa das Fatlands do Modern por exemplo você tá jogando de Monohead não usa não vale a pena você usar ele vai tirar minha missa ok qual que é a segunda habilidade aqui mágicas que seus oponentes conjuram que não sejam de criaturas custam 2 a mais ok agora é só passar com 2 anulas up tá tudo certo claro que eu só vou poder usar uma dessas anulações mas como ele acabou de sacrificar isso aqui eu vou assumir que ele só vai fazer uma mágica mesmo e aí eu anulo e a gente ganha então tipo assim você tá tô jogando de Monohead vou botar aqui 8 Fatlands pra filtrar o meu deck é errado? não é só que não conte com esse filter do tipo meu Deus nunca mais vou comprar terrenos não é um negócio insano assim é uma habilidade boa é uma coisa boa sim você filtra o deck tanto é que em alguns cenários você não vai querer estourar ela porque você justamente quer continuar você justamente quer continuar encontrando terrenos né mas a porcentagem de filter que você dá no seu deck é tão pequeno é que tipo não é considerável assim tá ligado meus queridos a lista desse deck aqui está na descrição do vídeo muita gente pergunta onde é que eu hospedo os decks eles estão sempre na plataforma Burnimana Burnimana é uma plataforma que patrocina o nosso canal e se você quiser você consegue acesso a esse deck na íntegra lá na Burnimana tá bom? então clica na descrição do vídeo a Burnimana tem um deck builder otimizado em português tudo bonitinho pra quem quer hospedar os decks o Arena tem limite de decks inclusive eu estou chegando no limite de decks do Arena eu não acho que o limite deveria sei lá eu queria que tipo fosse ilimitado ou que tivéssemos muito mais decks mas enfim eu montei esses decks aqui tipo volta e meia eu tenho que excluir uns 4, 5 aqui porque chega no limite na Burnimana não tem limite eu tenho sei lá 300 decks lá então você vai curtir bastante dar uma olhadinha no meu perfil por lá porque tem muita coisa bacana beleza? acho que é isso continue aí com o gameplay de hoje criei um Monohead hoje de manhã com mais magias de dano e poucas criaturas que ganham dano com uso de instantânea sai do Bronze 4 pra Prata 2 muito diferente de um deck azul e branco que eu brincava antes pô legal Gustavinho show de bola mano é isso aí você vai montando decks aí e vai aprendendo Felipe Alice e André boa tarde Runeterra tu gostou? pô gostei cara tem vários vídeos no canal jogando jogo e comentando lá mas eu gostei sim ó por exemplo perguntaram a fraqueza desse deck antes essa aqui é uma matchup que eu acho bem difícil porque se ele começa turno 1 bicho turno 2 bicho já não baixou bicho no turno 2 isso de certa forma é positivo se ele começa turno 1 bicho turno 2 bicho a coisa fica bem estranha bem estranha porque daí ele consegue ele consegue colocar uma pressão no campo antes de eu conseguir começar a controlar o jogo pelo jeito ele não veio tão rápido aqui não então até que a situação tá tranquila pra gente a gente vai passar o turno aqui pra ele e vai tentar fazer na passada então esse emboscador aqui e sim será na passada e não no block porque ele pode dar um disfigure ele pode dar um jinete ele pode fazer várias coisas provavelmente esse emboscador vai tomar um jinete anyways mas assim é bom porque a gente desvira com a Nissa Eternia Stong obrigado pelo sub bem vindo ou bem vinda ao nosso canal brigadão é nóis deixa eu botar aqui você Eternia Stong valeu é nóis brigadão e aí eu faço esse emboscador aqui ele tem a mana pro jinete ele pode fazer o jinete sim senhor mas não tem problema porque o que eu quero mesmo que resolva é a Nissa hum deixa eu fazer isso aqui vamos baixar essa Nissa vamos baixar essa Nissa sim inclusive vou pegar aqui a floresta porque bom Nissa e floresta combina muito bem e cara se essa Nissa assim o mais um da Nissa eu vou conseguir usar tá ligado se ele tiver o jinete nem a Nissa ele consegue matar brother a menos nossa ele deixou eu desvirar nossa ele deixou eu desvirar mano não sei se esse cara tem um jinete esse arrefecer vai pegar na veia brother na veia não vou nem fazer o druida vou manter o meu arrefecer aberto sou de floripa também curto o paca seu trabalho pô valeu mano brigadão valeu mesmo olha aí viu é isso que o Dak quer fazer é isso que o Dak quer fazer o nosso oponente não teve nenhum bom drop 2 ou 3 tá ligado então foi um jogo mais tranquilo que o normal valeu aí pelo host Jesser Lima vamos lá vamos mais uma também são de floripa pessoal de onde é que vocês são aí comentem no chat qual é a cidade e estado que vocês moram vamos ver se eu já fui para a cidade de vocês floripa já fui para floripa né moro goiânia eu nunca fui são paulo capital já fui divinópolis nunca fui avaré não conheço belo horizonte já fui curitiba já fui porto alegre já fui salvador já fui Cuiabá nunca fui Londrina já fui Viamão já fui Santa Maria eu acho que eu já fui para Santa Maria mas eu não tenho certeza Nuremberg na Alemanha caramba não nunca fui Pindamangábia Pindamangápia meu Deus eu conheço uma que é Pindamangábia eu não sei são nomes muito estranhos Rio de Janeiro já fui BH já fui né bom a gente vai ter o nosso turno 3 emboscador aqui não sei se contra o nosso amigão monohead aí vai fazer tanto sentido mas vamos ver vou fazer o que em Viamão cara eu morei minha vida toda em Criciúma né então Criciúma é mais para o sul de Santa Catarina então eu visitei muitos lugares de eu vou tomar esse trade de dano aí eu acho que ele tem uma brazolâmina vamos ver não tem show eu visitei muitos lugares do Rio Grande do Sul com a minha família assim passava o dia e voltava tá ligado Viamão provavelmente foi um desses lugares que eu visitei bom a gente vai fazer esse emboscador primeiro e aí depois eu volto esse caloteiro essa esse cospifogo aqui para a mão dele acho inclusive que eu não vou fazer nada aqui eu vou só tipo baixar isso aqui e passar o turno essa vai ser minha play vou criar uma 3-3 aí pin da munhagaba tá aí nossa senhora é muita coisa veio aqui em BH já então eu fui na verdade para Patos de Minas no interior de Minas Gerais não é tão interior até onde eu sei na verdade e eu fui para Patos de Minas dar uma palestra lá no evento de games e tal sobre como viver de YouTube esse tipo de coisa e aí eu fiz uma escala entre aspas porque o meu voo desceu em BH e eu fiquei algumas horas em BH peguei um ônibus ali e fui para eu fui para Patos de Minas tipo dei uma circulada em BH só nem conta que eu fui porque eu não passei nenhuma noite lá entendeu cara esse cara está batendo um só um eu posso tomar tá ligado parar de Minas é eu fui para Patos de Minas mesmo bom sei lá as vezes ele faz um let up the stage e eu consigo anular aí tá ligado olha aí veja só você hoje você vive disso sim na verdade desde 2016 eu vivo de produção de conteúdo para o YouTube e para Twitch agora também deixa eu pensar aqui vou peço aqui para a mão dele para dar uma atrasada nele eu acho que talvez agora seja a hora de começar a bater mano não sei o que vocês acham disso aí acho muito difícil ele meter o louco e dar um tipo bloquear com quatro criaturas aqui acho que ele vai só tomar set dando mesmo e passar ok vai eu não faço a menor ideia de como é que esse jogo vai se desenrolar porque meus counters acabaram essa foi uma partida que eu vi digamos assim muito proativo tá ligado e eu acho que na race eu perco as vezes ele compra um Torbran bom é o que eu posso fazer né cara pelo menos meu bicho não morre afinal de contas ele fica 5-5 né porque ele é um lobo também ele fica 5-5 olha aí damn dude você se divertiu eu me diverti stack é bom contra a calamidade eu acho que não tá eu acho que no geral não mas nessa partida ele funcionou bem existe um mono black control competitivo no modern algum que bata de frente com a maioria dos decks cara tem o wait to wreck né ele é bem control se você for parar pra pensar eu acho um deck bem divertido boa tarde draw club beleza qual foi o lugar mais bonito que vocês já visitaram mano pode ser no Brasil pode ser em outro país qual foi o lugar mais da hora que vocês já foram assim vocês pensaram caralho que lugar bonito mano talvez não necessariamente o mais bonito mas o mais legal mesmo tá ligado ó essa mão aqui tá muito estranha mano na moral eu não sei se eu se eu consigo manter essa mão aqui porque tipo não fazer nada até o turno 3 se ele tiver jogando com o deck azul talvez até faça mas é muito arriscado acho que eu vou manter a Nissa não falta duas lentes pra Nissa ainda tem que ser um pouquinho mais conservador obrigado aí pelo follow floripa a gente vai abrir espaço pra fila daqui a pouquinho draw club patagônia porra da hora islândia ottawa montreal punta cana natal floripa why not né paris paris é massa mesmo turim eu acho que eu vou pra turim e abril mano amsterdã pretendo visitar um dia também desculpa a inocência mas que jogo é esse cara o nome desse jogo é magic the gathering arena ele é um card game aí e tal se tiver alguma dúvida sobre ele fica a vontade pra perguntar aí que na medida do possível a gente vai responder mas sempre que você tiver assistindo uma live na twitch você não souber que jogo é geralmente vai estar embaixo da live o nome do jogo tá ligado cara eu não sei o que fazer aqui sinceramente ele pode ter um lobo seria bem estranho mas eu não sei se ele tem então vamos só existir aqui vou baixar isso aqui porque eu não quero mais comprar terrenos então por mais que a estatística seja tipo muito pequena as vezes né acho que monowite devulsion tem chance de chegar no mítico se eu acho que o monowite devulsion tem chance de chegar no mítico tem sim cara eu acho que tem sim bom pessoal é isso o deck é simplesmente muito bom cara simplesmente muito bom ai caraca mano valeu aí azevedo pelo follow caraca esse vídeo do youtube vai ficar um pouco mais curto que o normal provavelmente mas meu deus do céu que deck incrível brother na moral vamos até comprar uns boosterzinhos aqui pra comemorar vamos lá cadê aqui boosters vou comprar dois que é o que cabe no orçamento agora ok uma wild card vamos lá não hipocampo de dar arrebentação é uma carta que pode até jogar no simic flash eu acho ela meio ruim porque ela é muito pesada mas toda vez que você conjura a primeira mágica durante o turno de cada oponente compre um card então ela funciona nesse sentido mas não curto muito não meus queridos eu espero que vocês tenham gostado dos nossos gameplays com o simic flash não se esqueçam aí da descrição do vídeo em que você vai encontrar a burny mana que tem a lista desse deck pra você importar no seu arena e ver quais cartas faltam ou quem sabe você já tem o deck montadinho aí pra poder jogar e se você quiser brincar com ele no magic físico brincar tanto no sentido de jogar casualmente quanto no sentido de competir porque esse deck é altamente competitivo compre as cartinhas lá na serie class games porque você encontra a grande maioria das cartas lá por um preço bem bacana uma loja que vai entregar no prazo você tem o cupom um motivo 5 pra ganhar 5% de desconto por lá então não tem desvantagem é tudo de bom beleza muito obrigado meus queridos eu vou ficando por aqui um grande abraço e falou eu vou ficando por aqui